Música Em Sobradinho, um projeto inspirado pela Emater Paranaense incentiva a atividade física entre os participantes aliando o contato com a natureza e o turismo rural. É o projeto Caminhadas na Natureza. A jornalista Karina Cavalheiro acompanhou um dia de caminhada e mostra tudo pra gente. Confira. Depois de uma semana de estudo e trabalho, que tal aproveitar pra fazer uma atividade física, relaxar e conhecer as comunidades rurais? Essa é a proposta do projeto Caminhadas na Natureza desenvolvido pela Emater no município de Sobradinho. Então, vem caminhando! Música Inspirado na ideia da Emater Paranaense, O projeto no município gaúcho iniciou em dezembro de 2017 e integrou a programação de aniversário do município de Sobradinho. Contou com a participação de 44 pessoas. Hoje, cerca de 70 pessoas participam a cada edição. Música Foi uma forma de nós estimularmos o turismo rural, a valorização da pequena propriedade e a participação, principalmente, desse público que não conhece as belezas que nós temos no meio rural. O público tem cada vez aumentado mais, o pessoal gosta disso, gosta das caminhadas, gosta desse momento de reflexão, um pouco da história do meio rural também e das técnicas utilizadas. Em algumas caminhadas, nós falamos de formas de produtio, de programas de governos que são implantadas nas pequenas propriedades rurais do município. As caminhadas na natureza são realizadas a cada dois meses. Para participar, o público realiza a inscrição prévia no escritório da EMATER ou na Casa de Cultura do município. Cada participante paga cerca de 15 reais, valor que é repassado para os agricultores que organizam o café colonial ao final do percurso. Os trajetos, basicamente, passam pela equipe da EMATER local. A EMATER, como conhece, quase conhece todo o meio rural, também com auxílio de parceiros que nos auxiliam, nós definimos os roteiros por localidades, principalmente onde nós temos agroindústrias, trabalhos bem relativos com a presença da EMATER, onde a gente conhece esses caminhos. Nessas propriedades é mostrado também um pouco do trabalho da extensão rural do estado. E quanto ao pessoal que veio, que nós recebemos aqui hoje, isso é muito importante para a gente, né? Conhecer a nossa propriedade, a nossa agroindústria, né? E é bom receber um povo, assim, tem muita gente que a gente, às vezes, nem conhece, né? Nem você, né? Por exemplo, né? Que a gente não conhecia, né? A gente fica feliz em receber vocês aqui. E agradecer a todo mundo, né? Por ter vindo, foi muito bom. Espero que tenham saído contentes, felizes daqui, né? E que apareçam de novo, só, no momento possível, a hora que puderem. Os trajetos possuem, em média, 10 quilômetros. No início, o grupo realiza um aquecimento coordenado por profissionais da área de educação física. Pezinho na frente, outro atrás. Sem tirar o calcanhar do chão, flexiona a perna da frente. E, em seguida, uma benção do padre. Durante o percurso, um carro de apoio acompanha os caminhantes com a distribuição de água. Além de promover os produtores, né? As comidinhas, esses cafés maravilhosos aí, a gente aprecia. Então, é uma caminhada de apreciação. O meu olhar é esse. Eu acho que a maioria das pessoas estão, assim, além do físico, de tratar a saúde e tal, é de aproveitar essa questão da nossa natureza, do nosso interior, tanto da alma, como do município mesmo. Ao todo, foram realizadas sete edições de caminhadas na natureza, sendo uma delas noturna. Mais de 300 pessoas já participaram da atividade. Além da comunidade local, o projeto conta com a participação de pessoas de outras cidades, o que estimula o desenvolvimento de outros serviços do município. Participantes do município e também fora. A gente tem pessoas do centro do estado, de Santa Maria, que têm participado, e também da capital do estado, que têm vindo participar das caminhadas. Essas pessoas acabam se hospedando nos hotéis da cidade, gastando em restaurante, e também conhecendo o meio rural nosso. Participo desse projeto porque eu acho que ele é muito interessante. Ele une a questão da atividade física com a parte cultural também. A gente hoje aqui teve uma bela demonstração nessa caminhada, que foi a sétima edição. A gente veio conhecer um casarão aqui, muito antigo, que tem muita história, aqui dessa região, Sobradinha, Arroio do Tigre. por aqui passou muito desenvolvimento em décadas atrás. E eu gosto muito disso, unir uma atividade física, lazer, e ao mesmo tempo aprender mais, conhecer mais o interior do nosso município. É uma iniciativa, assim, muito válida. Uma válida, assim, para abrir, para mostrar isso aqui, porque nessas redes sociais, hoje tu mostra para o mundo. Mostra para o mundo o que era antigamente e o que era hoje. Já a próxima edição da caminhada acontece na segunda quinzena de abril e será noturna. Informações podem ser obtidas no escritório da Ema Ter de Sobradinha. e o que era hoje? e o que era hoje? Nós vimos no programa anterior que um dos destaques da Ema Ter na Expo Agro foi a rastreabilidade de produtos da agricultura familiar. O extensionista da Ema Ter nos falou mais detalhes sobre essa tecnologia digital. Estamos apresentando a parte de aplicativos da Ema Ter, como o Energia Ter, que calcula a questão da energia fotovoltaica para o produtor, o Armazena Ter, que é o cálculo de armazenagem. Estamos apresentando programas da Embrapa, que são desenvolvidos para também melhorar o processo produtivo. Nesse caso, nós estamos mostrando o aplicativo para alimentação de gado bovino, o pastejando, desenvolvido pela Embrapa, que a gente aplica nas propriedades familiares. Nós desenvolvemos aí, pela Ema Ter um QR Coach, que é o... Qualquer consumidor, quando vai adquirir o produto, pode fazer a leitura. E ele vai ter acesso, então, às informações da produção, como o produto, né? Tem uma chamada mostrando sobre a qualidade, a marca do produto. Nós apresentamos também a família para o consumidor saber quem está produzindo aquilo, como que eles fazem o planejamento produtivo, como que é o desenvolvimento das atividades na família. Então, tem uma sinergia de trabalho muito interessante nessa família. Família Knobloch. A propriedade é em Sinimbu, no Rio Grande do Sul. Tem 22 hectares. Como ela é acidentada geograficamente, consegue aproveitar só 7 hectares. E mais nesses 7 hectares, eles conseguem produzir avicultura colonial, milho, tabaco semi-orgânico e praticamente 80, 90% dos produtos que eles consomem na própria propriedade. Mas, apesar de ser uma família pequena, agricultor familiar, eles têm um processo de técnica produtiva bem avançado. Nós podemos ver aí os aviários montados com padrão técnico da Embrapa. Eles seguem todos os protocolos e melhores práticas de produção, têm licenciamento ambiental, têm auditoria pelo sistema de inspeção municipal, têm responsável técnico. E, então, ali, para a gente ver os detalhes, o ninho disposto de uma forma estratégica para que as galinhas não façam a postura no chão, diminuindo a contaminação dos ovos. As galinhas são soltas, então, atendendo requisitos do bem-estar animal, recebem forragem verde. Isso propicia um melhor qualidade de produto e uma melhor sanidade dos animais. E, depois, tem a parte do processo mesmo, que é a casa de ovos, onde se faz a ovoscopia para verificar a integridade da casca. Isso também traz uma segurança, uma alimentar e qualidade do produto consumidor. E a embalagem. Essa propriedade também se preocupa muito com a sustentabilidade da produção. Então, todo o milho que é produzido na propriedade é usado para transformar em ovos. a família investiu em um biodigestor, onde eles tratam os resíduos, o esterco das aves e dos outros animais domésticos, onde produz metano, que é queimado no próprio fogão. Então, não tem mais compra de GLP na propriedade. E, com essa ação ambiental, eles conseguem reduzir em 21 vezes o potencial de contaminação, porque o metano é 21 vezes mais poluente que o CO2. Então, traz ganhos ambientais para a sociedade, ganhos sociais e ganhos econômicos para todos os nossos. Quem está adquirindo o produto está adquirindo o produto de ótima qualidade. Resumindo, então, comprou o ovo no mercado, nas feiras, através dessa tecnologia, sabe toda a procedência do produto? Comprou, adquiriu o produto, a família, eles vendem praticamente toda a produção direta ao consumidor final, vai poder fazer a leitura com o celular do QR Code e vai ter todas as informações que nós vimos aqui à disposição para entender onde é produzido, quem produz, qual a qualidade do produto está consumindo, além do que saber que está ajudando uma propriedade de agricultura familiar a se desenvolver. Isso é um trabalho que a gente pretende na Emater cada vez mais desenvolver. Durante a 19ª Expo Agro Afubra, realizada em Rio Pardo, o coordenador-geral da Emater na feira falou sobre os destaques da instituição no evento. A Emater, ela normalmente se prepara já para a Expo Agro Afubra um ano antes da feira, então a gente tem o final da feira deste ano, já começamos a planejar a feira do próximo ano. E normalmente em consonância com o tema geral da Expo Agro, a Emater também busca seguir esse tema, que este ano é a gestão rural e sustentabilidade, onde a gente traz como destaque aqui no nosso espaço, que são 20 áreas temáticas, as tecnologias no campo, apresentando um trabalho com QR Code, mas também a Emater tem as outras áreas, como bovinocultura de leite, onde a gente apresenta um trabalho com planejamento voageiro, qualidade do leite também dentro da bovinocultura. Temos a área de solos, onde os colegas trazem um trabalho desde a base do solo, sua formação, compactação, uso de plantas recuperadoras. Também temos um trabalho com a pecuária familiar, onde os colegas resgatam o trabalho com ovinocultura, que tem se perdido um pouco no estado. Também temos um trabalho de fruticultura, onde os colegas apresentam o controle de doenças, podas, o manejo do pomar em geral. Temos o espaço das cozinhas temáticas, a cozinha de processamento de carnes. Temos também um trabalho de piscicultura, onde esse ano os colegas trazem resultados sobre a implantação de um trabalho com pilápias. Temos também a área temática de apicultura, onde os colegas trazem esse ano os produtos das abelhas e a importância delas no uso alimentar. Também a apresentação de 20 espécies de meliponídeos, que são abelhas sem ferrão, que são liberadas pela SEMA aqui no estado. Temos também a área de segurança sobre a área alimentar, onde além das hortaliças, a gente também apresenta a produção de alimentos dentro de estufas, como os morangos, ou então hortaliças, tomates e assim por diante. Então a EMATER tem aí um emaranhado de atividades, onde a gente tenta trazer atividades práticas, que com certeza os agricultores que virem nos visitar vão levar a algum assunto desses importante para as suas propriedades. Segundo a organização, a Expo Agro Afubra desse ano atingiu um público de cerca de 110 mil pessoas e bateu recordes em volume de negócios, movimentando mais de 70 milhões de reais. Boi para bate quilo vivo R$ 5,17 sem variação. Vaca para bate quilo vivo R$ 4,48 sem variação. Cordeiro para bate quilo vivo R$ 6,33 aumento de 0,64%. Suíno tipo carne quilo vivo R$ 3,27 aumento de 0,93%. Búfalo quilo vivo R$ 4,47 aumento de 1,36%. Leite litro R$ 1,18 aumento de 0,85%. Veja no próximo bloco no quadro Janela Rural a região conhecida como Cealba composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Noroeste da Bahia vem se tornando atrativa para a cultura da soja. A gente já volta. Música 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 E aí